E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro Porque vou tá abrindo, olha aí galera, vou tá abrindo aí ó, o baú do meu camarada aí, Castelo Branco O maluco manda muito bem aí no torneio, no push, olha um baúzão aí galera, top demais De 1100 cartas, muito foda, e aqui ainda tem esses baúzinhos aqui, mas o baú, o baú gigante né galera Que porra, e o deck dele é esse aqui galera, que ele tá destruindo aí nos eventos aí E eu vou tá mostrando uma estratégia dele aí também Então vamos começar abrindo aqui galera, um baúzinho de ouro aqui, pra gente ver como é que tá insana essa parada aqui Ele queria o lenhador, vamos ver se eu vou dar sorte aqui, vou trazer um lenhador pra ele Olha isso ó, 241 de ouro 12 bombardeiros, top, tá mal, tá ruim não ó, duas pequinhas, show Dois coletores né galera, muito bom isso Cavaleiro 22, é, mais ou menos esse baúzinho de ouro aqui né galera, vamos ver agora o outro O bagulho aqui tá dourado, malandro Ó, 190 de ouro, show 4 ordens de servos Arqueirinha 11 né galera Gigante real 19 Lápide veio 4, beleza, vamos lá, vamos lá no de ouro aí Repararam que eu não tenho mudado o idioma, as cartas não tão vindo muito boa né cara Vou passar, voltar de novo com o Xing Ling que a parada é insana né Olha isso ó, horda de servos Gigante esqueleto 11 O dele é nível 2, ele nunca jogou com o Gigante esqueleto Olha isso ó, Goblin Renanceiro E Lápide de novo Vamos no baú Gratir lá em cima né, que geralmente vai uma paradinha maneira lá Olha isso galera, coletor Horda de servo também O dele é nível 6, também ele não curte né galera, olha isso Ouro né, 84 de ouro Um maguinho Hordazinha de servo aqui de novo Vamos no baú da coroa galera, vamos ver o que que vem desse baú da coroa lendário Olha só, 538 de ouro Duas geminhas Horda de servo, tá perseguindo hein cara, tá vindo só caça porra Supercell Tá foda hein 23 arqueiras 26 bárbaros E agora 8 pepequinha galera Porra Agora muita fé, energia positiva E vamos cair pra dentro desse baú gigante Galera Vamos ver aí o que que vem Neles vai vir top Olha isso, 1762 de ouro Olha isso galera Veio uma carta épica Machos besta Agora vamos ver 30 mosqueteiras Olha isso galera, e agora Horda de servo 273 É galera Não tá do jeito que a gente queria não Agora vamos no baú do torneio E vamos ver o que que vai vir nele Galera Vamos clicar aqui ó Pensamento positivo Aquela energia galera Então vamos lá Olha isso galera 21 cartas 6.814 de ouro Muito top Cara Massa 48 canhões Olha isso ó Espírito de gelo 55 Eu curto Ele não tá jogando né Tá vendo aí ó Morteiro 56 morteiro Galera Cabanas de gobras 9 É malandro 9 magos E agora Gelo Veio um gelo 13 mosqueteiras Galera Mosqueteiras top demais Curto demais Ela ó Torre e bomba Veio 14 Olha isso P.E.K.A. gigante Galera Veio duas A dele é nível 3 202 gigante reais Cara Muito top 203 arqueira Galera 9 cartas ainda pra abrir 34 bolas de fogo Olha isso ó 3 desvesta Ninguém usa essa porra Alguém usa Na moral Acho que não 278 goblins E agora Relâmpago Veio 4 Galera Olha isso ó Pepequinha Veio 56 Olha isso ó Príncipe Veio 6 cartas Galera Será que vai vir uma lendária Tem uma porcentagenzinha aí Que vem né Sempre quando vem 1.100 cartas Vamos lá Olha isso 85 lápide Olha isso galera 8 balões Será que vem o lenhador Vamos ver hein galera Olha isso ó 13 espíritos de esqueletos Espírito não galera Exército E agora A última carta Vamos ver o que vem nela galera Olha isso ó Spark Malandro Desbloqueou o monstro Que que é isso Muito top Ele queria o lenhador Ele queria o lenhador Infelizmente não veio Veio Spark Mas Ele com certeza vai fazer um bom proveito aí Dessa Dessa carta aí Que o maluco é fera Vamos mostrar a batalha delezinha aqui Deixa eu fechar aqui Vamos lá Para vocês terem ideia aí ó De como o cara está utilizando a estratégia Para chegar com aquela quantidade de troféus E arrebentar nos torneios Então vamos lá Vamos ver essa daqui Três coroazinhas aqui galera E vocês entenderem aí ó Está esperando aí o elixir encher O deckzinho está maneiro Está na mão Está top Olha isso ó Já está balangando as cartas para cá Balangando para lá E vamos ver qual vai ser o lhezinho Olha lá Ih moleque E agora o cara está vindo com o gigante real Nível 11 Com horda de servo E agora? E agora? Vai chocar lá? Mandou-lhe um choque Mortal ali Ih malandro O cara está vindo com tudo Jogou os barbarozinhos lá Ih malandro Deu ruim aí hein Deu ruim Levou a torre Ficou difícil Ficou complicado Olha isso galera Levou coletor Levou tudo malandro O cara combou ali Que foi sinistro Malandro Você refiro isso? Vamos lá Jogou foguetasso Em cima da princesa da torre Malandro Show Olha isso Brotou o coletor ali Nível 7 Ih rapaz Parada está sinistra ali Mas se liga na estratégia Na paciência Que ele está utilizando Entendeu? Vocês tem que ter muita paciência Que daqui a pouco Você consegue montar O seu combo E surpreender o adversário Entendeu? Olha lá Que ele já fez com Mineiro dele lá Dani ficou aquele coletor Que rapidinho vai acabar E ele vai ficar na vantagem De elixir Olha isso O delixir dele está cheio Do camarada lá Ainda não está Brotou aqui o gigante dele Nível 7 Galera Olha isso Será que ele vai combar agora? O cara brotou o gigante real Na meiuca ali Ele jogou As três mosqueteiras O cara já veio com os servozinhos ali Agora vai ficar sinistro Vai ficar sinistro Olha isso galera As três mosqueteiras Estão vindo atrás ali E vamos ver como o cara Vai defender aquilo ali Ih moleque Ela jogou a valquíria na meiuca ali Para poder defender dos bárbaros E jogou o mago lá atrás Já era aquela torre Ele vai de ralo Malandro Olha isso Olha o porra dele Na torre gigante Valquíria Já era Já empatou o jogo ali Ih rapaz Agora vai focar na torre principal Ele jogou os bárbaros na meiuca Foi inteligente ali O máximo né galera Conseguiu defender legal ali E o jogo está bonito Jogou a princesinha aqui atrás O cara jogou o mineiro Aqui no coletor dele Galera Está vendo isso aí né Agora ele está vindo com o gigante de novo Vai montar o combo ali Para três coroas Galera Jogou-lhe o foguete Ih rapaz O cara deu uma hora Jogou o foguete Deve ter jogado o foguete Nas três mosqueteiras né Olha isso Está indo duas mosqueteiras ali Porque uma já foi de ralo O camarada está indo com a bruxa Pelo outro lado Não entendi nada Da valquíria no meio Jogou os bárbaros Com o servoizinho ali Será que vai te dar um choque ali Deu-lhe o choque Já era Malandro Jogou o bárbaro de novo Acho que está com o espelho Rapaz Que que é isso Ah não Os bárbaros eram do Do Castelo Show Chegou na torre Três coroas Galera Que Deck Fodástico Copia esse deck Galera Que é certeza De sucesso Vamos voltar aqui No menu aqui Galera Para a gente Ver aí a quantidade De troféus Que ele está Olha lá Três mil Trezentos e trinta e cinco Troféus Galera Não é para qualquer um Tem que jogar demais Então essa parada Que eu tenho hoje É para vocês É isso Valeu Galera O que eu tenho para vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui